Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, já está pronta nossa ferramenta caseira desta semana. No próximo vídeo vou mostrar para os amigos como eu fiz este esquadro magnético com três ângulos de medidas, 45 graus, 90 graus e 135 graus. Uma ferramenta caseira feita totalmente com materiais que iriam ao lixo, a custo zero, daquele jeitão do nosso canal. Falta apenas alguns detalhes de edição para que o vídeo do passo a passo fique disponível para os amigos. Visite nossa loja virtual, o link está na descrição. Confira nossas vantagens e benefícios exclusivos para membros clicando no botão abaixo do vídeo. Agora os amigos também podem me seguir nas redes sociais. E aí